No vídeo de hoje eu tive que assistir alguns vídeos assustadores que me deram muitos sustos Tá, vamos lá, o cara tá correndo Credo, é um gato? Que isso? Tá vindo atrás Corre, 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 corre 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 A produção colocou esses vídeos só porque sabe que eu tô com susto, velho Sabe que eu assusto, mano, por isso colocou Tá, vamos pro próximo Tá, o cara tá ali Ah, não, mano, do outro lado da rua A luz pisca Ai Credo, mano, sai daí, sai correndo Por que que tu vai ficar sentado aí também? Ah lá, sumiu agora Ai Que susto Que susto Mano, a produção coloca esses vídeos só pra tomar susto, velho Tá, vamos pro próximo Tá, ele tá ali de boa na rua Ah, mano, que isso, velho Pô, você vê um negócio desse saindo do ralo do... Que isso, mano, sai daí Ah, que isso Olha que bicho estranho Tá, esse aí eu não assustei Achei bizarro Achei bizarro, assustador Mas não assustei, tá 1 a 0 pra mim Na verdade tá 2 a 1 pra vocês, tá Toda vez que eu tomar um susto Vocês vão fazer um ponto Toda vez que eu tomar um susto Eu vou fazer um ponto Não Que? Não fez sentido nenhum que eu falei Toda vez que eu tomar um susto Vocês fazem um ponto E toda vez que eu não tomar um susto Eu faço um ponto Fechou? Então tá 2 a 1 pra vocês, tá Bora lá Ai Que isso, mano Não, não foi susto Não foi susto Calma, não foi susto Agora foi susto Agora foi susto 3 a 1 pra vocês Tá, bora pro próximo Tá, o cara tá de boli Ah, que isso, mano Tá vindo correndo Corre, meu filho Corre, meu filho Corre Ah, vindo da linha Pegou 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 Ah não, tem ninguém não Tem ninguém Eu cansei de contar ponto, tá Cansei de contar ponto Não vou contar ponto mais Credo, mano Que susto Tá, vamos lá Isso aí, na minha cidade Que apareceu Esses palhaços Do nada 3 palhaços Andando na rua Eu acho que eu já gravei Um vídeo desses, mano Eu acho que eu já mostrei Isso em um vídeo São 3 palhaços Andando na rua Do nada, mano Olha que bizarro Olha que bizarro Fala se vocês não iam Tomar um susto com isso O palhaço olhou pra casa Ih, ele tá olhando Ele olhou Ele olhou na direção Da pessoa que tava gravando Vocês viram isso? Olha só Parece que quando chegou É porque desfocou A câmera não focou Mas olha aí Parece que agora, ó 3, 2, 1 Agora, olha lá Eles tão olhando pra pessoa Que tá gravando E aí a gravação acaba Isso foi bizarro Isso foi bizarro E eu queria continuação Mas enfim Bora pro próximo Tá Essa aí ela decidiu gravar Um vlog na rua Quando percebeu Que estava sendo seguida Seguida por quem? Já vi Já vi que é um palhaço, mano Já vi que é um palhaço Tá Tá andando ali, ó Todo lugar que ela vai Ele tá atrás dela, tá ligado? Ele tá seguindo ela ali, ó Ela tá andando Olha lá E do nada Ele tá ali também, ó Todo lugar que ela vai Ele aparece Ai, mano Não, isso aí Isso aí é bizarro, sério Isso aí se eu fosse ela Eu corria pra casa mesmo Pra ficar ali de boa, tá ligado? Ou então, sei lá Procura uma autoridade aí, mano Isso aí não é palhaço de verdade, não Isso aí é Esse povo que põe roupa de palhaço Pra assustar os outros, entendeu? Sendo que na verdade Palhaço não assusta ninguém Palhaço na verdade Só diverte as pessoas Enfim Bora pro próximo Tá Esse aí tá de boa Em casa Filmou janela escura Ai Que susto Mano, pra que o cara Filma janela de noite do nada, mano? Mas também Como é que Ah, sei lá, mano Sei lá Bora pro próximo Tá O cara tá ali de boa E aí Tem um negócio mexendo Ele tá vendo O negócio mexendo, né? Ah, ele deve tá achando Que é algum Alguém da casa dele brincando Tá ligado? Fazendo brincadeirinha, ó Tá mexendo Chegando perto dele Ele deve tá achando Que é um cachorro Que botou uma coberta Sei lá Ou alguém que tá ali brincando Olha que estranho, mano O negócio só chegando perto dele Meu filho Que que é isso? Tá chegando perto de você? Ele não vê, mano Ele tá nem aí Ele tá vendo o negócio mexendo Não tá fazendo nada Olha que bizarro Ih, não vai fazer nada? Vai deixar agora o negócio aí? Velho, percebeu alguma coisa Ele percebeu, ó Ele olhou Ele olhou Vai puxar a coberta Ai, ai, ai O que que tem debaixo? O que que tem debaixo? É uma cadeira Que isso? Como que essa cadeira Tava se mexendo desse jeito? Sem nada Por baixo Sem nada Tá ligado? Nada Olha que bizarro, gente Mano, não tem nada Do nada o cara bota a mão E é uma cadeira Tá ligado? Ai, sério Sério, arrepiei Vamos pro próximo Tá Tá ali de boa Filma no quarto No meio do escuro Né? Deve ter escutado Algum barulho estranho E aí começou a gravar Beleza Escutou um barulho estranho Na porta Eu acho que eu já vi Esse vídeo também Eu tô me lembrando Eu acho, mano Tá, escutou um barulho Na porta Aí vai abrir, né? Porque ele escuta o barulho Ele vai abrir Igual no filme, mano Quando ele escuta o barulho A gente não vai atrás do barulho Mas enfim Ele foi atrás do barulho Não viu nada Parece que foi uma dispensa Um lugar onde guarda as coisas Mas e aí? Tem nada Tem nada É o guarda-roupa praticamente ali Tá, mostrou tudo Não tem nada Pode voltar pra cama Agora eu dormi Tranquilo Pode ser? Vamos combinar? Ai Que que foi aquilo? Cês viram aquilo? Eu não entendi nada Eu confesso que eu não entendi Absolutamente nada Mas tudo bem Apareceu um negócio Meio bizarro ali Entendeu? Olha aqui que bizarro Que apareceu, gente Olha isso, mano Ele abriu uma porta E aí tinha esse palhaço lá dentro Olha que bizarro Credo, mano Credo Não, vamos pro próximo Vamos pro próximo Tá, esse aí tá na escada De boa Não entendi se ele tá subindo Ou se ele tá descendo Ai Que isso? Ai, tá descendo Ai Sério Esse me arrepiou Esse me arrepiou Acho que esse foi um dos mais bizarros de todos Assustei mesmo Assustei Ah, vocês gostam de me ver assustando também? Fico colocando esses videozinhos aqui Aposto que esses vídeos são tudo falso Tudo falso Ah, fui colocando Fico assustando Tá, vamos pro próximo então Você para de rir de mim, hein Vambora Ó, esse aí tá andando de noite Pra quê, mano? Pra quê até essa hora também Ficar assim no meio do... Ah Mano, eu não sei por que que eu assisto esses vídeos, velho A produção deve tá rindo de mim agora Que vocês não tem noção Só porque eu tô assustando Ah Tá, vamos pro próximo de novo Chega de susto, produção Ó Ah, mano, já começou assim, velho Olha isso dentro do quarto do nada, mano Um bicho estranho, olha Ai Ai Tá Mano, chega disso, velho Que tanto de susto Tá, esse aí é um quarto Olha lá, mano O cara não viu o bicho ali atrás? Que isso? É um labirinto? É um quarto que é um labirinto? Por que que o cara não... Olha lá, olha lá Lá no fundo, vocês tão vendo? Eu tô vendo Eu tô vendo Sai daí, meu filho O que você tá fazendo aí dentro? Pra que ficar andando desse jeito aí dentro? Ai Lá no fundo de novo, apareceu Ai Sai daí Olha lá Não drintei Não drintei Isso não é considerado um grito Mano, que bizarro, velho Sério, eu cansei de assustar Bora pro próximo Ó Cachorrinho tá andando ali de boa Correu pro escuro Não deixa o cachorrinho ir pro escuro sozinho, senão Às vezes tem uma cobra Algum bicho ali dentro Fica de boa É o que que é? Vira alguma coisa É o que? Eu não tô vendo, não Eu tô vendo nada Ah, lá no fundo do caminho Vindo na direção deles, ó Lá no fundo do caminho Cês viram? Cês viram isso? Ah Chega de assustar Não vou assustar mais Cansei de assustar Não vou assustar mais Tá Receita filmando a casa dele de boa Aí tem alguém ali escondido atrás Da parede, ó Tem alguém Quando ele vai lá Não tem mais ninguém Que isso, mano? Oxi Alguém batendo na porta Oi Sai daí, meu filho Sai daí Credo, mano Esse também foi um assustador Esse também arrepiou, tá? Arrepiou Não gostei desse não Bora pro próximo Tá Esse aí o cara abre a porta Já tem um palhaço Não assustei Não assustei, palhaço Haha Foi muito ruim isso aí Tá Ele abre a porta Passa o palhaço E passa o palhaço de novo Tá Ah E agora? Agora vai abrir O palhaço vai entrar Não Ué Que par... Ah lá, ele lá no fundo Ah Meu Deus, mano Não para de assustar, velho A produção colocou isso aqui Só pra brincar comigo Sério Isso aqui foi sacané Foi só pra me trollar, mano Ah, bora pro próximo logo Tá Esse aí tá de boa Andando ali no lugar abandonado Pelo visto O lugar totalmente destruído Olha só Tem nem muro mais E ele tá filmando alguma coisa lá dentro Vai entrar mesmo? Sério? Você vai entrar lá dentro? Pra quê, velho? Pra quê? Tudo... Tudo... Ai Sério, mano Às vezes eu acho que o vídeo tem um negócio Uma história mó legal Quando eu vou ver é só um susto, mano Eu só tomo um susto, velho Ah, enfim, rapaziada Ó, vou finalizar esse vídeo por aqui Porque eu já tô assustando demais, tá? Se vocês quiserem uma parte 2 desses vídeos Me assustando desse jeito Deixa o like, tá? E eu sei que vocês vão deixar Porque eu sei que vocês gostam de ver eu assustando, tá? Por isso que vocês vão deixar o like Vocês são igual a produção Vocês gostam de ver eu tomando susto Ah Deixa muito like aí Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau